O que앞a, macha, não para de girar O que involve não para de girar Para de girar Para de girar Ostrasco It's Tico que nunca mudaram E com a vida causa Fiz a uma batida na vez, eu tenho a perda que perder a sua filhada, puta Seguro que nunca vou mudar, fico além da puta Fiz a uma batida na vez, eu tenho a perda que perder a sua filhada, puta O que vou que são, Mateus, não para de girar Manda 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 de girar Se for que nunca vou mudar Se eu não tenho nada, eu não paro de girar